Bom dia, pessoal! Mais uma live aqui via Instagram e também via radiopalermo.com.br Aproveitar e quero te fazer um convite para você fazer a mentoria individual de oratória online comigo onde você vai aprender a falar em público com boas técnicas, com uma boa qualidade e você que já fala em público vai se aperfeiçoar mais ainda com as novidades que existem nesse mundo da comunicação e no mundo da oratória. Então manda sua mensagem em box para mim e aí a gente vai conversar. Vou te apresentar os pacotes da mentoria individual de oratória online. Inclusive ontem já tivemos uma aula online, foi bem bacana. E você vai se aperfeiçoar cada vez mais nesse processo de comunicação levando aí o seu conteúdo, a sua mensagem dentro da sua empresa, dentro do seu comércio. A equipe de vendedores que precisa estar afiada com a sua comunicação. Tudo isso vai ser bacana e a gente vai levar para você este processo aí da oratória 5.0 A comunicação é muito integrada, vai ser bem bacana essa questão. Hoje eu vou conversar com a Rita Veloso. A gente vai falar de um trabalho que está sendo realizado em prol dos animais aqui na região do Rodoanel, na cidade de Guarulhos. Já vou conversar para que a gente possa conversar sobre esse trabalho muito bacana e que você possa auxiliar também a Rita e o seu grupo neste processo. Bom dia, Rita. Tudo bom? Bom dia, querido. Tudo bom? Graças a Deus. Obrigada, viu? Mais uma vez, obrigada pela oportunidade. Em nome das crianças, viu? Muito obrigada. Que isso. Estamos aí para ajudar, auxiliar quando o projeto é bacana. Bom, vamos começar do início. Quando é que você começou a lidar e a querer proteger os animais? Bem, os animais, eles sempre, Cláudia, estiveram presentes na minha vida, né? Eu moro aqui em Guarulhos já há 28 anos, né? E desde então, eu sempre cuidava, protegia e alimentava os animais de rua, né? Aqui no entorno aqui do Cabo Sul e região, na estrada do Cabo Sul até Vila Galvão, né? A gente distribuía, espalhava, né? Nas ruas, potes de sorvete com água, com ração, né? E aí, um belo dia, eu recebi um pedido de ajuda de uma colega minha que trabalhava lá no Rodoanel. E imediatamente, a gente foi, né? Eu fui, eu me desbloquei até lá e encontrei, assim, animais em situação muito triste, muito triste, animais doentes. E abracei essa causa, né? Abracei essa causa. Estou nessa causa até hoje, né? Já fazem aproximadamente três anos que nós estamos aí nessa causa, nessa luta. E eles estão comigo, né? Eles me esperam todos os dias. O que é bastante alarmante, Cláudia, uma coisa que eu queria deixar claro aqui com você. E o número que são mais abandonados aqui em Guarulhos é uma coisa, nível Brasil, né? É uma coisa, assim, muito gritante. Eu tenho dados aqui que eu tenho feito algumas pesquisas. Então, são em torno, nível Brasil, são em torno de 20 milhões de cães abandonados e 10 milhões de gatos. Aqui em Guarulhos, trabalhando numa questão de estimativa, a gente pode falar 5 milhões, né? Podemos dizer claramente que são 5 milhões de cachorros e em torno de 1 milhão de gatos. E, infelizmente, as pessoas acabam descartando e, enfim, é velhinho, não serve mais. É triste, é muito triste essa situação. Os protetores, os abrigos estão lotados, os abrigos estão super lotados e, muitas vezes, eles não recebem a ajuda necessária dos representantes do governo, do estado, da prefeitura. E aí, a gente depende, né? Nós dependemos da solidariedade das pessoas. Algumas vezes, né? Dentro, né? Porque eu sou muito conhecida pela questão dos animais, né? E algumas vezes eu recebo pedidos de ajuda, de resgate, que as pessoas acham que eu tenho uma ONG, né? Eu tô lutando todos os dias, é todos os dias, pra tentar conseguir uma doação de um espaço, de um terreno, pra tirar os animais de lá do Rodonel, porque esse é o objetivo, né? Porque quer queira ou não, é claro que eu tô torcendo, né? Eu fico torcendo e rezo todos os dias pra essa obra não iniciar. Porque um dia essa obra vai ser finalizada. A gente não sabe quando, mas um dia essa obra, ela vai ser finalizada. E quando essa obra finalizar, ser finalizada, eu não posso permitir que essas crianças vão lá pra Zonoses, né? Porque eu não tenho boas referências de lá da Zonoses, aqui de Guarulhos. O Rodonel, ele tá embargado, né? Então, as obras desse trecho aqui, que passa por Guarulhos, tá parado. Em virtude disso, fica mais fácil das pessoas largarem os animais lá, é isso? Exatamente, exatamente. Então, é assim, são animais que ficam na pista, né? Na pista do Rodonel, que o Rodonel, ele pega aqui Guarulhos, Fernandias, né? Onde está acontecendo as obras e as pessoas abandonam, né? Abandonam. Esse grupo que eu tenho lá, que eu crido todos os dias, eles criaram uma matilha, né? Eles criaram, assim, um grupo fechado e todos os dias, todos os dias eles me esperam. Eles sabem, eles conhecem o barulhinho do Fusca, né? Eles conhecem o barulhinho do Fusca, do Fusca, de Patinha. Então, eles me esperam todos os dias, né? E não é somente dar comida, trocar, limpar a vasilha de água, é dar amor e carinho, né? Então, eu fico aproximadamente duas horas com eles, brincando, a gente faz caminhada. E isso, pra eles, isso é importante, né? A questão também do veterinário, né? Porque todos, todos precisam de assistência médica. Então, é uma luta, é uma luta. E assim, Cláudio, hoje, infelizmente, parece uma coisa muito triste, né? Uma coisa muito triste que eu vou te dizer agora, mas infelizmente as pessoas, elas gostam de raças, né? As pessoas, quando falo, quando eu falo, quando a gente fala dos animais de lá do Rodonel, são animais de aproximadamente 3, 4 anos, que tem muito amor pra dar. Muito, muito amor. Mas, infelizmente, quando a gente faz, quando eu faço essas milhões, milhares de divulgações, ai, Rita é grande, ai, que não sei o quê, eu quero pequenininho. Então, assim, aqui em casa, eu já tirei 5 de lá. Eu tenho 5, 5 crianças do Rodonel. Em casa aqui, a gente, nós temos 12, né? Eu tenho 12 crianças aqui, o meu quintal é muito grande. Bastante. Mas ele tá limitado, né? Eu não consigo colocar mais ninguém pra cá e eu não posso pegar um cachorrinho da rua e levar para o Rodonel. Então, assim, é uma situação, assim, que eu peço pra Deus, né? Eu peço pra Deus todos os dias, né? Eu tô à espera de um milagre, né, Cláudio? Na realidade, é isso. Porque, como eu te falei anteriormente pra você, o meu objetivo é tirá-los de lá. E pra tirá-los de lá, eu preciso tentar, né, na medida do possível, conseguir um espaço maior, né? Um terreno, uma doação, alguma coisa, né? Porque aí eu consigo atender esses pedidos de socorro, de ajuda que eu recebo. Pelo WhatsApp, pelo Messenger do Facebook. Tanto é que o meu telefone é público. O meu telefone, ele é público. Porque, assim, a Rita, a Rita precisa receber doação, né? Sozinha, Cláudio, eu não consigo. Sozinha. E, assim, Deus coloca, assim, pessoas maravilhosas na minha vida. E as pessoas que mais ajudam são as pessoas que menos têm, né? Isso é um fato, né? Quem mais ajuda é quem menos tem. Então, assim, eu agradeço, né, mesmo com todos esses problemas que nós estamos passando aqui, né? Com a questão do Covid-19, né? É autônomo, pessoas que dependem aí da questão do comércio. Mesmo assim, tiram um pouquinho pra tentar me ajudar, né? Então, essa é a nossa luta, né? Essa é a nossa luta. Aqui no Cabustu, eu tenho outros protetores, né? Nós temos outros protetores aqui que também passam um sufoquinho, né? Mas a gente vai se acertando na medida do possível. O abandono de animais na região do Rondonel é diário? Vocês conseguem analisar isso? O que que acontece? O abandono, eu vou falar uma coisa pra você. Ele já é alarmante. Quando começaram as sobras do Rondonel, essa situação se intensificou, né? Os moradores, né? Da região, local, enfim. Vão a... Seu áudio tá... Deu uma falhada. Pera, eu tô te ouvindo agora, Rita. Acho que a sua conexão aí deu uma falhada. Acho que a sua conexão deu uma caída aí, que eu não tô conseguindo te ouvir, só tô te vendo. Oi, minha conexão. Ai, meu Deus. Meu Deus. Voltou ou não? Melhorou um pouquinho agora. Oi, 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 oi. São Diego. É, ficou bem ruim o áudio agora. É, é assim mesmo. Não liga. Você quer sair e conectar de novo? Melhorou, Paulo? Não, não. Ainda tá bem baixinho. Tá baixo ainda? É. Você quer sair e conectar de novo? Tá, então vai. Vai. Tá. Te espero aqui. Espera só um minutinho. Enquanto isso, eu vou mandando um alô aqui pro pessoal que tá ouvindo a gente. Nutricionista Silvânia Gomes, bom dia. Vivi Cruz Trufas, bom dia. Vamos tentar consertar esse áudio, viu, Vivi? Deve ser a conexão lá da Rita. Pra quem tá chegando agora, tô conversando com a Rita Veloso, do Protetores dos Áudios. Trabalho bem bacana. Infelizmente, muita gente largando os animais. Onde hoje tá sendo construído o Rodoanel, né? As pistas tão lá. A obra tá embargada, né? Então tá paralisada. Mas as pistas, os túneis tão lá. Então fica fácil do pessoal largar os animais lá. Rosemarques também tá com a gente. Bom dia. Irene Casa também. Beressuriano. Valeu. Bruno Pets também tá com a gente. Valeu, Bruno. Quem mais aqui? Vamos ver. Geo Palermo também. Berê comentando. Neuci Fessina também. Jornada Iogine também com a gente. Nossa Suboteca em Casa. Valeu. Champinha também. Valeu. Vamos tentar conectar de novo com a Rita. Pra gente continuar o nosso bate-papo aqui sobre os animais. Vamos lá. Oi, Rita. Voltei. Vou. Agora o áudio tá bom. Melhorou? Melhorou. Ah, então tá bom. Esse celular meu às vezes tem vida própria, viu, Cláudio? Viva é muito choro, né? Não, esses dias na internet eu não sei o que tá acontecendo. Que eu perdi uma live, fui tentar se alivar, e aí o Instagram pulou e fechou, né? Tá me perdi ainda lá, né? Nossa, não fala, não fala não. Fala não. Mas a gente se acerta, né? A gente se acerta. Vamos lá. Você tava falando? Então, eu estava falando da questão, né? Da questão, mais uma vez aí, da questão do abandono dos animais. Não só no Rodoanel, né? Na questão do abandono, não só no Rodoanel, mas também aqui na região do Micaí, o Cabo Sul e o Lagalvão. A estrada do Cabo Sul, agora eu tenho a oportunidade de falar, porque você é uma pessoa super aí, com uma popularidade super fantástica, né? E a estrada do Cabo Sul é um filme de terror com relação aos bichos, né? As pessoas, eu já socorri vários animais vítimas de atropelamento ali na estrada do Cabo Sul. Então, falta consciência, né? Falta um pouquinho de consciência aí nas pessoas, né? Em diminuir a questão da velocidade, que a gente tem animais na pista. O Cabo Sul tá muito próximo aí da mata, da serra e da mata atlântica. Então, tem animais, tem muitos animais na pista. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que diminuir a velocidade. Eu coloco, publico isso muitas vezes no Facebook, né? Porque, assim, é vida. Os animais são vida. E, assim, eu recebo algumas vezes, né? As pessoas me questionam e falam, assim, pra mim, Rita, mas e as pessoas, né? As pessoas também precisam de ajuda. Olha, eu tenho uma sinceridade muito grande dentro de mim, né? Eu tenho uma sinceridade muito grande dentro de mim. Eu ajudo algumas pessoas, só que essa ajuda, ela não precisa se tornar pública, né? Ela não precisa se tornar pública. E os animais, os animais, eles não têm voz, né? Então, assim, claro que a minha luta é com os bichos. A minha luta é com os bichos. Tem muita gente aí que dá pra ajudar outras pessoas, né? Mas eu ajudo, gente, tá? Eu ajudo. Mas esse fato não precisa ser divulgado, né? É, o pessoal sempre questiona isso, né? Por que as pessoas ficam preocupadas com os animais? Tem tanta gente precisando de auxílio, que, na verdade, é uma forma de tentar camuflar, né? Que a pessoa não faz nada e fica criticando quem faz alguma coisa. Exatamente, exatamente. Então, assim, com relação às pessoas, a gente sabe com essa questão do Covid-19 e com a pandemia, muitas pessoas estavam passando dificuldades. Então, na medida das minhas possibilidades, eu ajudei, né? Nós ajudamos, fizemos campanha, várias campanhas, mas o meu foco é os bichos, né? O meu foco é os animais e sempre vai ser. Esse é o meu objetivo. É por isso que eu tô nesse plano espiritual, Claudio, né? A minha missão aqui nesse planeta é defender os bichos, proteger a natureza, né? Defender, salvar o máximo que eu puder salvar. Eu sei que eu não posso salvar todos, né? Eu sei que eu não consigo salvar todos. Mas o pouco que eu conseguir salvar já vai ser de... já vai me deixar muito feliz. E a gente salvou muito bicho já, viu, Claudio? A gente já salvou muitos demais, muitos. E você conseguiu, nesses salvamentos, conseguir algumas pessoas que adotaram alguns animais? Somente os filhotes que apareceram. Somente os filhotes que apareceram no Rodoanel, né? Recentemente, há um mês atrás, né? Apareceu 11 filhotes de um mês de vida, aproximadamente, junto com a mãe. Olha que ponto, que ponto que chega, muitas vezes, a maldade das pessoas, né? Apareceu 11 filhotes, tirei foto. Foi uma luta, foi uma luta. Mas conseguimos um lar de amor para esses 11 filhotes. E lembrando, né? Um detalhe muito importante. Não é somente pegar, você quer um filhote, tá aqui, tô. Tem uma entrevista, eu preciso saber como que é a família, como que é o lar, se a pessoa tem histórico com animais, etc. e tal. Como que é o quintal. Porque, assim, a gente, cachorro na corrente, não pode. Isso não existe, né? Cachorro tem que ficar livre. Eu sou totalmente... Assim... Cachorro na corrente, isso não pode, de jeito nenhum, né? Aqui, onde eu moro, tem muitas pessoas que têm pássaros, né? Eu tenho uma ideia, eu sou bióloga. Eu tenho uma ideia que ave tem asa e asa foi feita para voar, liberdade, né? Eu não consigo me imaginar, eu não consigo imaginar um bicho viver preso numa jaula, né? Tanto é que eu tenho pavor dessa ideia de zoológico, por mais que a gaiola seja grande, isso, pra mim, não é legal. Bicho tem que viver livre, né? Então, assim, os filhotes, qualquer adotante, qualquer pessoa que tenha, né? Estando dentro do perfil daquele bichinho, entre em contato comigo, é feita uma entrevista, a pessoa assina um termo de responsabilidade, de preferência eu entrego o cachorro chupado, né? Porque se esse cachorro fugir, se acontecer qualquer coisa, a pessoa vai responder, né? Pelo ato, pelo fato, e é isso, e é isso, Cláudio, né? Não é simplesmente somente entregar, tem todo um trâmite, tem todo... Porque é uma vida, né? A gente tá falando de uma vida, né? De um bicho que vai, assim, fazer toda a diferença, né? Na vida dessa pessoa. Eu conheço casos e histórias lindas, né? Você mesmo, as pessoas podem pesquisar, cachorros que salvaram pessoas da depressão, né? Que ajudaram crianças, porque, assim, eles têm um amor, é um amor, Cláudio, é um amor incondicional. É um amor puro, que falta muitas vezes nas pessoas. E quem, já que você tá falando nisso, como que as pessoas podem te ajudar? E as formas? As formas de ajudar. Bem, tem o meu telefone, tá? O meu WhatsApp, eu não tenho problema nenhum, né? Muitos conhecidos, né? Pessoas queridas falam, Rita, você é doida! Deixar o seu telefone público no Facebook, mas eu não tenho outra alternativa, Cláudio. E, graças a Deus, eu nunca tive nenhum problema com relação a isso. As pessoas entram em contato comigo pelo WhatsApp, tá? Tem também a página deles, né? No Facebook, Protetores Rodoanel e Cidião. E a Vaquinha Online. A Vaquinha Online que eu criei aproximadamente há oito meses, com o objetivo de tentar comprar um terreno, de conseguir um terreno, pra construir o meu santuário. Então, assim, eu aceito, a gente aceita tudo. Rita, tem algum... Se você perguntar, Rita, tem alguma ração específica? Não, doação é doação, né? A gente aceita qualquer tipo de doação, qualquer tipo de ração, vasilha, cobertores, né? Porque caiu bastante a temperatura, né? Eu tenho até um app no meu celular, que eu moro aqui no mato, né? Eu sou rural, tá? Eu não sou a Cláudia da cidade grande, eu sou rural. E eu tenho um app no meu celular pra medir a temperatura. E aqui no mato fez um frio, Cláudia. A sensação térmica foi de cinco graus aqui no mato. Então, assim, eles, lá no Rodoanel, lá no Rodoanel, eles ficam todos juntinhos. E eu levei cobertor. Até peguei os cobertor de casa, né? Eu até peguei, né? O cobertor, a gente compra outro. Peguei os cobertores de casa, peguei tudo que eu tinha pra tentar manter os aquecidos na noite, né? Mais tarde, depois do almoço, eu tô indo pra lá. E já tá tudo preparado, tudo bonitinho. Então, eu aceito ração, eu aceito pote de sorvete, bacia, tudo, tudo, tudo assim que as pessoas de coração puderem doar, né? Tem também uma conta, né? Eu tenho uma conta bancária, uma conta poupança, se caso a pessoa quiser fazer uma doação. E muitas vezes, ô, Cláudia, o que que acontece? A pessoa, ela pede, ela entra em contato comigo, só que ela mora em Ribeirão Preto. Ela mora em Ribeirão Preto. Até eu chegar em Ribeirão Preto, gente, tem caço de combustível, gente. Me ajuda. O Fusquinha, tadinho. O Fusquinha tá devagarinho, né? Então, assim, às vezes eu peço com a pessoa, né? Pode fazer depósito em conta, depois eu mando o recibo da nota que eu comprei, cenoura, batata doce, ração, fígado de frango, remédio, né? Então, é isso, Cláudia. E aqui, gente, tem que adotar comigo, tá? Eu quero, eu preciso que vocês adotem comigo, comigo, comigo. Eu preciso que vocês adotem comigo, uma cria. É isso aí, ó. Doutor Sérgio Duarte, parabéns. Vou fazer uma doação em nome da Reab Funcional Instituto da Clínica do Atleta. Valeu aí, doutor Sérgio. Bom! Então a gente conversa aí. Quem mais tá aqui? As pessoas comentando aí do seu trabalho, isso é bacana. E muito triste também ficando aqui. Valeu. Ficou com o Renite, viu, Sérgio? Não tô gritado, não tô com a Renite. Ai, que filme linda. Tem pessoas maravilhosas. Ficou com a Renite. Bebê Barão também entrando, Flávia Marcari também. A gente tá conversando com a Rita Veloso, que é do Protetores dos Animais do Rodoanel. Como é que os animais ficam lá, Rita? Você já colocou eles num local ou eles ficam espalhados lá na pista? Eles ficam espalhados na pista. Eles ficam espalhados na pista. Eu faço muitas pessoas, a pista, né, ela é liberada pras pessoas praticarem atividade física. Então muitas pessoas vão até lá pra fazer caminhada. Quando eu vou, né, eu falo, hoje é dia de cuidar do corpo, da alma, do espírito. Eles vão comigo, andam sete quilômetros de volta, fazem também caminhada comigo. Eles ficam soltos. Eles ficam soltos. Uma coisa, Cláudio, que é assim, ó, eu quero deixar bastante, né, deixar bem claro qualquer pessoa que quiser visitar, conhecer, vem até a minha casa, tá, gente? Porque às vezes o povo me liga e é... Vocês moram longe, tá? Vem até em casa, eu deixo o meu endereço, não tem problema nenhum. Vocês vêm até em casa e aí a gente vai e eu levo vocês até lá. Só entra, só eu tenho autorização de entrar lá com o meu carro, porque eles sabem, né? Tenham segurança, um ou dois, né, que é necessário essas seguranças ficarem lá, porque senão as pessoas invadem, né, Cláudio? Então fica com segurança lá. Então só eu posso entrar, né, com o carro, com o focinha, pra pessoa, se um dia a pessoa quiser conhecer também, fiquem à vontade, tá, gente? Quem sabe, né, vocês olhando uma das crianças falar, eu escolhi o Madruguinha, eu escolhi o Scooby, quem sabe, né? Porque assim, Cláudio, eu falo que os animais que nos escolhem, né, são os animais que nos escolhem, não é a gente que escolhe, tem até nós, né? Eu posso mandar um beijo aqui pra uma pessoa que tá aqui que eu tô grande? Berê, Berê Suriano, minha colega de trabalho, uma amiga, uma grande amiga, uma profissional maravilhosa, ó, beijo no coração, Berê, te amo e amo o Nero, o Nero é o filho dela, o cachorrinho. É legal. amo, amo. Agora, você é professora também, né, você falou que é bióloga, então, desde pequena, você sempre se interessou aí pelos animais, pela causa? Sempre, Cláudio, eu vou falar uma coisa pra você, uma coisa assim, né, até algumas pessoas até estranham, assim, mas eu, no meu berço, eu lembro, a minha mãe, aqui eu não tenho uma foto, mas depois eu mando pra você, eu cresci, no berço, eu cresci rodeada de gato e de cachorro, e ó, a minha pele, ó a cutis, não tem ler, eu cresci rodeada, eu cresci rodeada com os cachorros, com os animais, então, isso tá no sangue, tá aqui, o meu coração não é um músculo cardíaco, é uma pata que tem aqui, e, e assim, eu cresci, eu sou bióloga, né, eu sou professora de biologia, ciências, matemática, e atualmente, eu trabalho também com leitura com os alunos, um beijo pra todos os meus alunos, que isso é a parte mais linda da educação, se você me perguntar assim, Rita, qual é a parte, o que que você fez para mudar esse mundo? Eu dei aula e protegi os animais, né, então, essa foi a parte, foi isso que eu fiz para mudar o mundo, tá, se algum dia, quando eu for bem velhinha, alguém me perguntar, o que que você fez pra tornar esse mundo melhor? Eu defendi os animais, salvei muitas vidas, com muito orgulho, porque eles falam com os olhos, e eu dei, aula, construí, lapidei pessoas e construí pessoas melhores, né, então, assim, cresci rodeada de bicho, né, e eu acredito que é assim, né, eu vou estar, eu vou me aposentar, se Deus quiser, né, se Deus quiser, eu vou me aposentar, e eu vou me dedicar 100% do meu tempo para os animais, tem algumas ideias que eu tô pensando para o ano que vem, mas deixa eu colocar tudo no papel direitinho, depois eu vou divulgar para você, mas vai ser coisa boa, certeza. Qual que é a fanpage de vocês? Protetores Rodoanel e Região, Facebook, só colocar lá, Protetores Rodoanel e Região, tem fotos das crianças, dos trabalhos que a gente faz, das adoções, no meu Instagram, no meu Instagram, Rita Weber, né, porque você colocou Rita de Caça Veloso, mas o nome, né, o nome forte é Rita Weber, né? Artístico. É, o nome artístico é Rita Weber, então tem a fanpage Protetores Rodoanel e Região, que é no Facebook, Instagram, Rita Weber, e eu tô preparando aí um site para eles também, né? Então para todas as pessoas que estão aqui me ouvindo, eu peço encarecidamente, gente, se alguém tiver um terreno, algum lugar específico, tá? Para, Rita, tá aqui, tá aqui, eu tendo pedaço de terra, é claro, construir vai dinheiro, é claro que vai dinheiro, só que isso a gente dá um jeito, a gente só precisa do espaço, né? De novo, eu quero deixar, eu quero deixar, Cláudia, bastante, específico aqui, que o objetivo é tirá-los de lá, né? O objetivo é tirá-los de lá do Rodoanel, porque são crianças de 3 e 4 anos que têm muito amor para dar, que têm muito amor para dar. A gente sabe, falando na questão do DNA, né? Tem uma frase que a gente, que você com certeza vai lembrar, né? Na sua época de estudante, os seres vivos se adaptam ao meio e o que vivem. Então, assim, eles, eles se tornaram extremamente fortes pela situação que eles passam, né? Eles se tornam fáceis, o corpo dele, a imunidade deles, acaba se fortalecendo pela situação que eles passam, né? Pela questão do frio, a fome eles não passam, porque eu dou um jeito, né? A gente dá um jeito. Mas o corpo deles, o DNA deles, acaba se fortalecendo, né? Porque a gente se adapta ao meio, né? Os animais sofrem aquela mutação de DNA de acordo com o meio em que vivem. Verdade. Lá só tem cães ou tem gatos também? Como que é isso? Só tem cães. Só cães. Cães. E, assim, um fato, um fato último, a última situação bastante alarmante que aconteceu lá, o Scooby, né? O Scooby é um vira-latinha grandão que, a princípio, o tamanho dele assusta, mas ele é um doce de criança. No meio da mata de madrugada, ele foi atacado por uma jaguatirica. E aí, no dia seguinte, eu vi aqueles, né? Aqueles arranhões nas costas dele, mas como eles são animais extremamente ligeiros e rápidos, ele conseguiu escapar, mas foi uma luta para cuidar desses ferimentos. Então, assim, como está ali na mata, né? Então, tem cobra, cobras grandes, cobras pequenas, peçonhentas, não peçonhentas, jaguatiricas, né? Então, assim, então eles estão, mas eles são muito espertos, né? Muito espertos. E no meio da mata, eles rodam aquela mata toda. Imagina, né? Deve ser uma... Para quem era um animal doméstico, de repente, ser largado e... Acaba se tornando selvagem. Se adaptar ao outro habitante, né? É, acaba se tornando selvagem, né? Então, assim, eles vão se adaptando e, assim, foi... Graças a Deus, a gente conseguiu, eu consegui curar os ferimentos do escuba, ele está bem, claro, ficou alguma cicatriz ou outra, mas foi um caso bastante, bastante complicado para nós. Uma coisa, Cláudia, que eu quero aproveitar é a oportunidade para falar para vocês que você falou se tinha, né? Cães ou gatos, eu falei, né? Só tinha cães. Está um surto bastante grande aqui em Guarulhos de esforotricose. Então, as pessoas têm que tomar bastante cuidado quem tem gato, né? Evitar deixar o gato solto, né? Aquela coisa, colocar... Colocar tela nas janelas, porque gato, né? Gato também é muito ligeiro, né? Porque a esforotricose é uma doença relacionada com fungo e ela pode passar para o ser humano, né? E é uma doença bastante complicada, bastante difícil de se tratar. O único tratamento que tem aqui em Guarulhos é somente lá no Padre Bento. E fica bem feio, né? É uma situação que fica bem feia. Os remédios, né? Os remédios que estão disponíveis para a esforotricose é o Itraconazol e com muito custo, muito custo, a zoonoses entrega para nós. Mas olha, é uma luta, tá? É uma... Imagina. É uma luta. Agora, a comunidade lá da região do Rodonel tem te auxiliado de alguma forma? Não. 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 A comunidade do Rodonel não, não. Em torno do Rodonel, não. Não ajudam. Eu, como eu falei anteriormente, eu dependo da solidariedade das pessoas e a maioria da ajuda, né? Vem, muitas vezes, de longe, não daqui da região, né? Vem da Vila Galvão. Alguns colegas de trabalho da minha profissão me ajudam e alguns protetores me ajudam com ração, com remédio, porque, de vez em quando, a coisa aperta aqui, viu, Cláudio? Mas aí, eu falo, ai, Jesus, vai dar tudo certo. É, vai dar tudo certo. Quando... Porque todos os dias eu tenho que levar aproximadamente sete quilos de ração para ele. Junto com um panelaço de sopa que eu faço. Então, já chegou, né, dias, já teve meses que eu tive um quilo. Só um quilinho de ração. Aí, a coisa apertou um pouquinho. Mas aí, o milagre sempre acontece, né? A gente fala, Deus está nas suas mãos. Me ajuda, porque... Né? E aí, no dia seguinte, uma pessoa liga, Rita, vem aqui buscar um saco de ração. E aí, o milagre acontece. Então, assim, só voltando na questão dos gatos, tomem muito cuidado com relação à esporotricose, né? Já está chegando a época de estilo, né? Dos felinos. Então, assim, a gente tem que tomar bastante cuidado. Quem tem gato tem que ter tela, né? Tela de proteção para o gato não sair. Porque eu até brinquei outro dia que eu tenho dois gatos aqui num viveiro enorme que eu estou cuidando com esporotricose e um dos gatinhos do vizinho entrou todo machucado. Eu falei, olha, vale a pena fazer isso para o menino? Não vale a pena fazer isso pela gatinha. E esses gatos vão ser castrados já já. É, boa orientação aí, prevenção nesta questão. Quantas vezes você vai no Rodoanel? Uma vez por dia, é isso? São duas vezes por dia que eu vou. Duas vezes por dia. Daqui da minha casa para o Rodoanel, dá aproximadamente dez minutos de carro. Dez minutos de carro. Não posso, não tem, eu não tenho como ir para o Rodoanel a pé. Porque eu estou com sete quilos de ração, estou com um panelaço enorme, um cação enorme, assim, de fubá, das coisas, tudo. Então, eu preciso me locomover lá até, né, de carro. e é uma rua, é no meio do mato, né, é uma rua que não tem asfalto, não tem iluminação, então, eu preciso ir de carro. Eu vou duas vezes ao dia, todos os dias, faça chuva, faça sol. Eles me esperam, Cláudio. Eles me esperam e eles falam com os olhos. Eu falo uma coisa para você e eles falam com os olhos. Mamãe, você chegou e aí vem por cima de você e faz, dá aquele amor, aquela coisa, eu tenho que agradar todos, né, tenho que agradar todos e aí eu começo a alimentá-los. Um detalhe muito importante aqui no Cabo Sul, porque eu atendo o Cabo Sul e o Primavera, o Rodoanel Cabo Sul e Primavera. No Cabo Sul, a gente, como tem muito boi, é área rural aqui, como tem muito boi, muito cavalo, então, a gente tem muitos problemas com bicho berna, né, então, é meio complicadinho, então, eu tenho que levar um guento, passar um guento, um guento é uma pasta mentolada, né, que eu passo neles, eu deixo eles todos branquinhos, para as moscas não virem em cima deles, deles, né. Verdade, que trabalho, hein, Rita, parabéns aí por toda a atividade. Trabalho é um trabalho, para você ter uma ideia e aqui em casa, né, eu tenho 12 filhos, 12 crianças aqui, filhos, mais disciplinados do IEL, né, que é um labrador do Paraguai, e também foi resgatado, todos foram resgatados, demora aproximadamente uma hora para dar comidinha para eles, demora, viu, demora, é mais uma hora para dar comidinha para eles, mas, depois está de barriguinha cheia, né, mãe, está de barriguinha cheia, é outra coisa. Você também, Cláudio, você não quer adotar uma criança, não, Cláudio? Moro em apartamento. Ai, Cláudio, eu tenho pequenininho, eu tenho madruguinha, madruguinha é pequenininho, pensa nessa ideia aí com carinho depois. Tá bom, além da ajuda material, com a ação, possivelmente também com dinheiro, futuramente com terreno, as pessoas também podem ajudar e te ajudar na distribuição da alimentação, cuidar, cuidar. Pode, quem quiser, quem quiser, pode vir, mas tem que vir até em casa e de casa nós vamos até lá, né, já aconteceu um caso, né, só aproveitando, já aconteceu um caso que foi um mês passado que eu estava com aquela situação dos 11 filhotes e uma pessoa queria que eu buscasse ela lá no Jabaquara. Se você buscar no Jabaquara, que eu pegasse e essa pessoa trazesse até aqui o Cabuçu do Cabuçu, Rodoanel do Rodoanel do Jabaquara, então fica um pouquinho inviável para mim, né, então as pessoas vêm até a minha casa, conhecem os meus filhos, conhecem o meu fosquinho de pata, que ele é muito conhecido em Guarulhos, né, meu fosquinho cheio de pata, e aí a gente pode, a pessoa pode ir comigo no Rodoanel sem problema nenhum. Toda ajuda é bem-vinda. Legal. A gente está conversando com a Rita, protetores dos animais do Rodoanel aqui em Guarulhos. Tem um pessoal que é de fora de São Paulo, Rita, que às vezes não tem ideia de como é a região aí do Rodoanel, como a obra está embargada e as obras estão paralisadas, então praticamente ficou abandonado, né, esta região, né? Ficou. Pode falar. Ficou, ficou abandonado, Maldio, ficou abandonado e assim, bem, né, vamos falar sobre a questão. O túnel aqui do Caboço, ele desabou, depois que desabou, graças a Deus, não tinha operários trabalhando nesse dia, que foi um final de semana e quando isso aconteceu, para você ter uma ideia, eu senti aqui da minha casa, eu tive a impressão que uma turbina de avião caiu aqui no meu quintal. Graças a Deus os cachorrinhos não se machucaram, graças a Deus, a obra, ela está totalmente abandonada, totalmente parada e que continue assim, tá? Aqui entre nós, viu? Que continue assim, que demora muito, 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 porque, Cláudio, de verdade, eu não posso imaginar essa obra iniciar e esse rodoanel ser inaugurado com 45 animais lá. E aí, eu falo para você, sem sombra de dúvida, eu vou esquecer que eu vou ser professora, que se alguma coisa, alguém pegar, zoonoses, entrar lá e pegar os animais e colocar, levar, colocar numa jaula, a coisa, eu vou pedir socorro porque eu não vou deixar isso acontecer, em hipóteses alguma, em hipóteses alguma, entendeu? Então, que essa obra continue parada, continue parada, porque tem muito bicho no rodoanel e, e assim, é, eu tenho que tirá-los de lá, Cláudio, eu tenho que tirá-los de lá, porque se, quando, não se, quando esse rodoanel foi inaugurado, a zoonoses vai até lá, com absoluta certeza, e quando for até lá, vai pegar todos esses animais e vai colocar lá na zoonose de bom sucesso, e eu não posso, Cláudio, de hipótese alguma, permitir isso. Realmente, é, acho que vai demorar, né, porque tem essas questões técnicas e também as questões políticas, mas com certeza até a volta aí da complementação da obra, você vai conseguir tirá-los de lá, porque tem muita gente boa aí que gosta de terem mais. Se Deus quiser, a gente vai conseguir, eu tenho certeza, Cláudio, que o final dessa nossa história vai ser um final muito, muito, muito feliz, porque assim, eles merecem, Cláudio, eles, eles merecem, então eu tenho certeza absoluta que o final dessa história vai ser um final, eu tenho que acreditar nisso, Cláudio, eu preciso acreditar nisso, entendeu? São situações assim, são situações diárias que a gente passa, que a gente vê, e eles merecem, eles merecem um lar de amor, se eles não forem para um lar de amor, eles têm que ficar comigo, eles têm que ficar comigo, entendeu? Todos os dias, eu rezo todos os dias, eu faço a minha oração de agradecimento todos os dias, pratico o meu evangelho com a minha amiga Berenice, que está aqui online, e eu coloco as minhas orações, né? Então, assim, eu peço para Deus que esse Rodoanel não comece essa obra, né? E eu acredito, Cláudio, que ainda vai demorar um pouquinho, tem essa questão da pandemia, então a gente sabe como que funcionam as coisas aqui no Brasil. Né? Sim. Digamos assim, que essa obra estando parada ajuda as crianças ali a se manterem mais em segurança. Sim. Agora, Rita, a gente está quase no final aí da live, vamos repetir as formas. Bom, Cláudio, eu estou ficando o dia inteiro conversando com você de sobre bicho. Repete aí as formas do pessoal te ajudar, né? começando pela fanpage. Então, vamos lá. Gente, seguinte, no Facebook, tá? Tem o meu Facebook Rita Weber, tem a minha página Rita Weber. As crianças, elas possuem uma página que chama-se Protetores Rodoanel e Região. Entra lá, gente, curte a página, entre em contato comigo, eu respondo, né? O mais rápido possível. Tem a vaquinha online, a vaquinha online é pra, o objetivo da vaquinha online é pra ter o santuário pra eles e comprar um santuário pra eles. E, assim, até já pensei, até já fui, já pesquisei, não custa nada sonhar, né, Cláudio? A gente sonha, sonhar, sonhar não paga e o que que acontece? Eu já fui ali, próximo aqui do Cabustu, aonde eles estão, a estrada de Nazaré Paulista tá muito próxima, então eu já vi lugares e eu passo, eu fico sonhando. Sabe quando você fica imaginando? Ah, e aqui eu posso construir uma cerca, aqui eu posso colocar uma baia, eu posso morar num cômodo e cozinha, não tem importância, eu sou do mato, Cláudio, mas o objetivo é ficar com eles, né? Então tem a vaquinha online, é só você entrar no site vaquinha online e colocar protetores podoanel que você já vai achar eles tudo direitinho, tem o meu Instagram Rita Weber e a minha página também Rita Weber e o meu telefone que tá público aí no mundo, no Brasil aí, né? Entrem em contato aí com a Rita, ajudem, quantos quilos de ração, por exemplo, você tem 12 animais aí na sua casa? Porque assim, a questão dos animais uma coisa que eu quero deixar também bem claro, Cláudio, a doação é para os animais do rodoanel, os animais que eu adotei são de minha responsabilidade. No rodoanel, vamos deixar claro. esse por mês são 250 quilos. Tem mês que a gente consegue, tem mês que a gente consegue, tem mês que a gente não consegue. e aí eu tenho que dar o meu jeito, eu tenho que dar o meu jeito. Se você vier, Cláudio, aqui no Cabo Sul, você conhece a Rita? A professora Rita? Ah, a doida da ração. Eu sou a doida da ração. Tem mulher, Cláudio, tem mulher que fica feliz com maquiagem, com brinco, com isso, com sapato, aquela coisa. Você quer me ver feliz, você me dá um saco de ração. Rita tem um pote de sorvete, Rita tem um remédio aqui que serve para eles. É isso. Que bacana, Rita. Inclusive teve, acho que a Vivi, Cris, diz que tem um pouco de ração, ela mora na Vila Rio de Janeiro. Depois você e a Vivi conversam para ajustar. O Vila Rio está aqui. Está aqui. Tropecei, tropecei, eu caí no Vila Rio. Vila Rio está aqui. Dá para ir tranquilo. Legal. Rita, e a família? Chegou em algum momento te questionar esse tipo de trabalho? Ou não? Sempre te apoiaram. Então, a questão da minha família, a questão da minha família é assim, às vezes a minha família tem que me colocar um freio, sabe? Porque eu sou sargitariana no primeiro decanato, eu sou muito intensa, sabe, Cláudio? Então, assim, às vezes tem que me colocar um freio, porque eu estou andando na rua, eu vejo um animal, em situação de risco, eu quero trazer para casa. E aí eu coloco na minha cabeça, meu, eu não tenho mais espaço. Eu não tenho mais espaço. Algumas pessoas me chamam, algumas pessoas falam assim, Tito, cuidado para você não se tornar uma acumuladora. Eu sei a diferença de acumuladora, eu sei o que é uma acumuladora, né? Eu tenho, os animais que estão aqui em casa, eles estão lindos, eles estão felizes. se você vier aqui em casa, Cláudio, parece que tem criança pequenininha, porque tem galinha de borracha, tem bola, tem um monte de coisa, tem pneuzinho, tem um monte de coisa, tem brinquedo espalhado na sala. Eu não, Cláudio, eu não tenho vergonha de dizer isso, não, mas eu não tenho sofá. Sabe que eu não tenho sofá? Eu não tenho sofá, porque uma das minhas crianças que estava com o dentinho, né? O gargamel e o panqueca estava com os dentinhos coçando, comeu o meu sofá todinho. Então, eu falei, não tem mais sofá, não tem como, né? Então, o povo que vem aqui em casa, os amigos verdadeiros que vêm aqui em casa, ah, gente, senta aí na cadeira. Senta na cadeira, que aqui a casa é dos bichos, né? Então, assim, eu não tenho sofá, gente, olha que coisa, porque senão minhas crianças comem tudo, né? Então, assim, quando a gente fala dessa questão, né? Dessa questão, assim, dos bichinhos, para entrar em contato, isso daí tem o meu telefone, tem o Facebook, e entre em contato comigo, gente, porque eu aceito, eu aceito de coração. Toda ajuda é bem-vinda, Cláudia. Com certeza. Bom, e adotar também. a lágrima. Então, só uma coisinha aqui, esses 250 quilos são lá do Rodoanel, das crianças, do Rodoanel Caboçu e Primavera, tá? Os cachorros, os meus cachorros, os meus filhos que estão aqui em casa, a responsabilidade é minha, né? Agora, isso é para os animais abandonados. aqui, para você, outra, outra questão importante, além do Rodoanel, os animais aqui que estão na rua, eu dou ração, coloco o álcool, e tem animais abandonados aqui na rua. Só que, assim, aqui entre nós, tem dono, né? Mas, vamos pular. Vai estar largado. É, ó, lembrando que essa live, se tudo der certo aqui com o aplicativo, vai ficar gravado no iV, e também vai estar passando aí, durante alguns horários, na Rádio Palermo, rádiopalermo.com.br. Gratidão, viu, Rita? E parabéns aí pelo trabalho, e quantos que a gente tem aqui para divulgar essa ação, e que, seguramente, você consiga aí, um espaço para colocar todos os animais que eu vou dar. Cláudio, deixa eu falar agora uma coisinha, eu sei, né? Professor, fala pra caramba, né? Cláudio, deixa eu só te falar uma coisa, ó. É, professor, fala pra caramba, deixar eu fico aqui, né? Tomando aqui, deixa eu falar uma coisa pra você, eu queria agradecer imensamente aí, obrigada, obrigada por ter entrado na minha vida, obrigada, tá? De verdade, por essa oportunidade, tá? Muito obrigada, de coração, de novo, não é nada pra mim, é pra eles. Não é nada pra mim, é pra eles. A gente consegue, né? A gente consegue se virar com quem, se eu sentir uma dor, né? Uma dor na perna, uma dor na cabeça, eu falo, tô com dor na cabeça, eu tô com dor na perna, os animais, eles não têm voz. Então, assim, essa live que eu fiz aqui com você, é uma oportunidade das pessoas conhecerem, adote, não compra, né? Adota um animal, né? Gente, os animais salvaram a minha vida, né? Então, de verdade, é literalmente, eu devo a minha vida a eles. Não sei, Cláudio, você com certeza, você vai lembrar, no caso da manchinha, né? No caso da manchinha, a cachorrinha, a vira latinha, que foi assassinada lá no Carrefour Osasco, eu estava naquela manifestação, nunca mais, Cláudio, eu botei o pé no Carrefour, mas nem para abastecer meu Fusca, nunca mais eu coloquei o pé no Carrefour. Eu não entro em nenhum Carrefour, sabe? Então, assim, aconteceu aquela tragédia, estava lá, com certeza, eu tive que marcar a minha presença ali, né? Com cartaz, com tudo. Houve justiça? Houve novas leis aí, que entraram em vigor? De nada. Né? Mas a manchinha, ela não pode ser esquecida, né? Então, assim, obrigada, muito obrigada, por essa oportunidade, e se quiser me chamar de novo, viu? Pode me chamar de novo, para a gente bater outro papo. Vamos sim, vamos fazer isso, para sempre reforçar esse convite, para as pessoas ajudarem os animais que estão sendo abandonados no Rodo Anel. Gratidão aí, parabéns. Com certeza, e outra coisa, Cláudio, quando terminar, né, que papai do céu está tomando conta de tudo, que logo, logo, tudo aqui vai passar, né, esperamos que as pessoas voltem melhores, né, porque esse é o objetivo que está acontecendo, né, vamos esperar que as pessoas voltem um pouco melhor, um pouco transformadas disso tudo, e eu queria estar ao vivo aí com você no seu programa, se você me der a oportunidade. Vamos sim. Com certeza, e aí, né, levar uma das minhas crianças, levar uma das minhas crianças, e aí vai ser uma alegria, vai ser uma alegria, muito grande. Pode deixar, assim que tudo estiver normalizado, a gente marca sim, valeu. Opa, vou de coração, vou de coração, com certeza. Bom final de semana, um abraço, viu? Beijo no coração, meu amigo, te amo, viu? Obrigada por tudo, em nome de todas as crianças, ó, beijo nesse coração enorme e grande. Valeu, tudo de bom. Beijo, querido. É, a Ana é da Rita, que cuida dos animais que são abandonados no Rodoanel, aqui na região da cidade de Guarulhos, na grande São Paulo. Esta live vai ficar gravada aqui no meu IGTV, dá pra você assistir novamente, pegar os contatos da Rita e ajudá-la, e também vai passar na Rádio Palermo, radiopalermo.com.br. Um outro trabalho que, antes de encerrar, que eu queria convidar você, é, vamos contratar aí pra mentoria individual, de oratória online, né? Muita gente fazendo curso online, agora, na época de pandemia, então a gente tem o curso de oratória online, são pacotes bem bacanas, vai ser no dia, no horário que você pode fazer, tudo online via Zoom, a mesma qualidade do curso presencial, também no curso online, deixe seu contato aí em box, que depois eu falo com você e apresento os nossos planos aí, da mentoria individual de oratória online, que é o método que eu criei, o método Palermo de oratória, onde você vai se aprimorar cada vez mais com apresentações, não só em grupos, mas também em aulas, palestras, vai melhorar com certeza a sua comunicação. E gratidão a todos que nos acompanharam aí durante a live com a Rita Veloso, falando sobre os animais, infelizmente, ainda tem isso, quantos animais são abandonados lá na região do Rodoanel, que inicialmente a ideia era ligar a Rodovia Dutra até a Rodovia Fernão Dias, passando pela Fernão Dias até a Rodovia Bandeirantes. E agora, esse é o único trecho que não foi completado, porque está embargado, a Rita mesmo falou, a queda, o desmoronamento de um dos túneis da região que passa aqui em Guarulhos. Então, dificilmente, nos próximos dois, três anos, a obra vai se completar. Enquanto isso, as pessoas aproveitam porque a região está abandonada para despejar, infelizmente, os seus animais naquela região. Então, entra na fanpage lá, Protetores dos Animais Rodoanel, São Paulo, e aí você continua aí auxiliando e ajudando a Rita a salvar estes animais. Gratidão aí, Vivi, a Beressuriano, Odilene e Anitelli, valeu aí, Armando Leite também está com a gente, valeu. Vamos fazer uma live aí, Armando, falando de música. Gisele também está com a gente, Rebeca Lawane, oi, professora Rita, valeu também pela audiência. E vamos ajudar a Rita com essa questão aí dos animais, já que são bastante animais que estão lá na região do Rodoanel. Eu volto segunda-feira, 16 horas, vou conversar com a Denise Erqueira, vou falar como que as pessoas podem se preparar melhor pós-pandemia para o mercado de trabalho. Então, grande abraço, bom final de semana e acessa lá em radiopalermo.com.br. Grande abraço, bom que vai.